Salve a natureza! Tudo bom pessoal? Eu estou aqui com a Juliette e a gente vai mostrar para vocês os primeiros comandos, o básico que a gente está treinando aqui com ela. E é isso, é muito legal. Estou adorando estar entrando cada vez mais nesse mundo do adestramento. E com a minha parceirona aqui, né? Que já se enfiou no mato e está cheia de coisa. Vamos lá então, garoto? Bora! Vamos esperar! Então, juntos, Juliette! Junto! 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 Aceitou? Tete! Desce em paz! Dá uma foto ali! Tete! Paz! Tete! Paz! Paz! Me dá paz! E aí! Compreendente! Calma! Juntos e passear. Passear, gente. É o momento de explorar, conhecer cheiros, marcar tritórios, de recolher bosta. Já recolhi, tá ali. Espero que vocês tenham um banheiro aqui. Olá. A Geta na Rua. ComENTRACH. B Matte. Beca, B, Boulderание, Lourdes. Boca, ш thx. CANTRACH. É isso, né? Passear, vai. Bom, a gente está só começando com alguns comandos bem básicos. Ela está aprendendo agora com 5 anos, a maioria, né? Ela já sabia algumas coisas. Nós estamos aprendendo juntos. Aprendendo a se comunicar melhor, aprendendo a entender melhor os sinais um do outro. E é um autodescobrimento muito legal trabalhar com o comportamento de animais. Eu mesmo estou descobrindo isso cada vez mais, né? Cada vez com bicho diferente agora nessa área do adestramento. Que eu vou entrar cada vez mais e você vai estar sempre acompanhando, certo? Então, esperamos que você tenha gostado. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, continue acompanhando aí o meu trabalho. E, Juliette, vem se despedir. Vem aqui. Vem. Sentou? Muito bem, garotona. A gente se encontra no próximo vídeo. E vocês vão acompanhar a evolução dessa menina aqui que já está mandando muito bem. Tá certo? Até o próximo vídeo e salve a natureza. Até. Vamos lá na joga pra canada, hein? Isso, passa aqui do lado. Boa, garota. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.